Oh, hi there! This is Chris, teacher coach. Welcome to Ocudos! Então, bem-vindo ao nosso canal, ao Ocudos. O Ocudos é um projeto de inglês pra que a gente realmente consiga ter uma nação que fala inglês. Eu acredito que o Brasil consiga abrir muitas portas com mais gente falando inglês. Por quê? Porque a gente quer levar nossa mensagem para o mundo e absorver o que o mundo tem de bom também pra nós. E a língua hoje mais usada é o inglês. Aqui no Ocudos a gente vai ter um pouquinho de tudo, tá? Por quê? Porque a linguagem é um pouquinho de tudo. Não adianta eu querer falar só da linguagem de business. E eu também sou uma mãe, eu também sou uma professora. O inglês pra business é a minha expertise, é a minha área onde eu mais atuo. Mas eu também trabalho em várias áreas. Então, aqui no Ocudos a gente vai ter vídeo longo, vai ter vídeo curto, vai falar sobre listening, vai falar como é que você melhora o seu speaking, como é que você desenvolve as suas habilidades de aumento de vocabulário. A gente vai falar de um monte de coisa super interessante pra que você possa levar o seu inglês pra um nível que você quiser levar. E até pra gente conseguir entender a nossa própria língua às vezes, né? Por que que no português fala assim, por que que no inglês fala aquilo, sem traduzir. A tradução ela é importante, mas eu não gosto tanto de tradução, eu sempre falo nos meus vídeos, né? A tradução ela ajuda em alguns momentos, mas na maioria dos momentos ela atrapalha. E a linguagem, gente, não vamos esquecer, é a maneira como a gente se comunica, né? Então como é que eu me comunico em português? Como é que eu vou me comunicar em inglês? Então tem gente que é super tímida em português e quer ser o super falante em inglês. Não vai rolar. Então você tem que se respeitar também e entender as limitações e trabalhar não nas suas limitações, mas onde você é brilhante. Então eu quero que você realmente aqui no canal aprenda inglês pra florescer, pra crescer, pra melhorar suas habilidades. Então a gente vai te dar dicas pra que você consiga trilhar o seu caminho pro sucesso dentro dessa língua que muita gente teme, que é o inglês, mas que não tem nada pra temer. Que você encare o inglês de uma maneira divertida, como algo que vai te trazer alegrias e não aquele pesar, né? Penoso de como é que eu vou falar inglês. Não, that's it. Take it what I say. Tem uma frase que eu gosto muito. Ensinar é muito fácil, mas aprender uma coisa que só você pode fazer por você mesmo. É só você ter um pouquinho de dedicação, estudar, né? Trabalhar no teu inglês. Porque o inglês hoje em dia, ele é importante cada vez mais, não tem como fugir, tá bom? Então se você não fala inglês ainda, investe nessa habilidade, que é uma habilidade que vai te abrir muitas portas pro futuro. E a gente tá aqui pra te ajudar nesse caminho, ok? So thank you very much and I'll see you here. Take care, bye! Tchau!